Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo, que quando me viu chorou Como posso me acostumar, te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer, nossos beijos, nossas bocas Murmurando num silêncio, isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada, pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Suas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Agora só agora ou nunca mais 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 Sem ter porquê Sem ter porquê Não Se você quiser me beija agora Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Agora só agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais 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 Quem passou na minha estrada Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso Se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou no meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Uma gaspita Deu de tudo Com toda smartia Deu de tudo Whatever Nas местões Mundo Do amigo Deseta Deu de tudo Nos temos taken Angelo Eu Visite Pocai Pero Em F tsp Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar e tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar e tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Quem um dia me amou e levou no meu coração Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Quem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Pesas pesadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena Tive pena do teu pranto E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Eu sem nenhum preconceito Com o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Tão triste Quando ela partiu Tão triste 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 Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê, não posso ficar nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa, amor pra valer Quem bebeu da minha água, matou sua sede Deu um cochilo, gostou, se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Quem um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Se você quiser me amou, que levou o meu coração Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Quem um dia me amou, que levou o meu coração E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que um dia me amou, que levou o meu coração Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Quem um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia me amou, que levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Quem já me amou, que levou o meu coração Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade, quando sonha comigo Quem um dia me amou, que levou o meu coração Tchau, tchau. 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 Tchau.